Bom dia, galera do quinto ano! Tudo bem com vocês? Que bom, porque hoje, minha gente, eu vou iniciar a aula com mais uma pérola. As 14 Pérolas da Índia. Eu já li algumas pra vocês, né? Comecei aí há duas semanas a dividir com vocês essas histórias e eu tô cada vez mais apaixonada por esse livro. Vou falar novamente, é do escritor Ilan Brehman, né? E da... quem faz as ilustrações é a Eunice Zibberman, né? Eles fazem uma parceria incrível e é da editora Escarlate, ou mais conhecida como Brink Book, tá? Bom, o nome dessa pérola se chama A Serpente e o Vagalume. Vamos ouvir? Depois, quando eu terminar de contar, eu mostro as ilustrações pra vocês, tá bom? Numa antiga floresta indiana, um vagalume voava, feliz e livre, entre baixos arbustos. O pequeno inseto estava tão distraído com a paisagem que não percebeu que estava sendo seguido por uma serpente venenosa. De repente, o vagalume se deu conta do perigo e tentou fugir, mas a serpente o encurralou. O inseto reluzente, então, parou de se movimentar, deu meia-volta, encarou a serpente e perguntou. Você vai me comer? A serpente se aproximou um pouco mais e respondeu. Mas isso não faz sentido. Serpente comer vagalume? Tem certeza de que vai me comer? A serpente deslizou lentamente em direção ao inseto e respondeu. Certeza absoluta. Então, antes de morrer, posso lhe fazer três perguntas? Solicitou o vagalume. Pode. Você vai morrer mesmo? Respondeu a serpente, agitando o chocalho com a extremidade da calma. Primeira pergunta. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente levantou o corpo até a altura do vagalume e respondeu. Não. Segunda pergunta. Eu lhe fiz algum mal? A serpente se inclinou até quase tocar as antenas do inseto e respondeu. Não. Terceira e última pergunta. Então, por que você quer me comer? E a serpente, já sentindo o corpo do vagalume na língua, respondeu. Por que não suporto o seu brilho? E o devolvo. Bom, primeiramente aqui, eu vou mostrar as imagens pra vocês, tá? Olha que legal. No final, a floresta, a serpente tentando pegar aqui o vagalume, né? E no final, ela engoliu, coitada. Mas aí, o que a gente entende dessa história? Que há pessoas que querem nos prejudicar, que querem nos fazer mal, simplesmente porque elas não suportam que sejamos felizes, que sejamos alegres, que brilhem isso, né? E existem essas pessoas, realmente, que são como essa serpente, que elas não suportam de ver o brilho do outro. E o que é muito feio, né? Muito feio. Então, nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor querem nos fazer sempre bem. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com quem nos rodeia, quem a gente deixa chegar perto da gente, né? E cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque a serpente só se aproximou do vagalume porque ele estava o quê? Distraído. Então, em momentos que a gente está assim, né? Na lua, é o momento que acontecem as coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com as amizades, tem que tomar cuidado aí com o que a gente deixa entrar por aqui e vai pra cá, pro coração. Porque nem todas as palavras são positivas, nem todas as palavras querem nos querem bem. Então, essa historinha mostra tudo isso. A importância da gente tomar cuidado com as pessoas, com as nossas amizades. Filtrar aquilo que é bom e desprezar aquilo que joga fora, né? Aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que não vai servir pra nos fazer crescer. Certo? Que linda, né? Não é uma pérola essa história? É uma pérola. E aí, na semana passada, nós estávamos falando sobre o nascimento de Isaac. Isaac finalmente nasceu. Isaac agora faz parte, né? Ou, aliás, não, né? Nós estávamos falando... Ah, é! Nós estávamos falando aí sobre a Sodoma e Gomorra, né? Que ainda, na verdade, é quando... O Ló é salvo de Sodoma e Gomorra. Verdade. Olha aí, olha aí. Ainda bem que eu marquei aqui, ó. 19, versículo 12, né? E hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac, né? Que eu até comecei a falar... É, eu vou fazer uma parte de Isaac. Mas antes disso, quando Deus salvou, resgatou Ló, né? Lá de Sodoma e Gomorra. Levou ele pra Zoar. E Abraão, ele se mudou. Ele foi pra uma cidade chamada Gerar. E Sara, mesmo já sendo uma coroa e tal, era muito bonita. A Bíblia não cansa de falar que Sara era muito bonita. E ela chamou a atenção do rei Abimelec, que até então Abraão tinha dito a Sara pra dizer, nos lugares que eles fossem, que ele era irmão dela. Com medo de assassiná-lo, né? E Sara dizia que ele era irmão dele. Então, Abimelec levou Sara pra participar, fazer parte do arem dele. Só que quando o rei Abimelec foi dormir, Deus apareceu em sonho pra ele, dizendo que Sara era casada e que ele tinha que devolver a mulher do outro, né? E Abimelec devolveu Sara. E é a segunda vez que Sara é raptada. Primeira vez foi logo quando eles saíram da terra deles, que ela foi levada pro Egito. E agora, de novo, em... Eu sempre esqueço dessa cidade, Gerar, Abimelec tinha levado ela também. Aí Abimelec devolve Sara e mais alguns presentes pra Abraão, né? E aí, olha o que acontece lá. Em capítulo 21 de Gênesis. Já vou começar a ler, hein? Pegou a Bíblia já? De acordo com a promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que a Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha oito dias, Abraão... O circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha cem anos. Então Sara disse... Deus me deu um motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também... Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar, no entanto? Que Sara daria de mamar. No entanto, apesar dele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Lá no primeiro versículo. Aliás, no segundo. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo em que Deus havia marcado. Então, aqui nessa passagem diz assim... Que o menino nasceu no tempo em que Deus havia marcado. Ou seja, embaixo do céu. Todas as coisas que tem para acontecer nas nossas vidas. Tem um tempo marcado, determinado por Deus. Nem antes e nem depois. Nem adianta a gente ficar arrancando os cabelos. Nem adianta a gente ficar ansioso e nada disso. Porque tudo tem seu tempo determinado. Então, se vai acontecer algo na sua vida que você queira muito, 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 né? Isso só vai acontecer no tempo determinado por Deus. Então, nem adianta a gente ficar arrancando os cabelos. É claro que existem coisas que dependem da gente também para acontecer. Por exemplo, trabalhar, estudar. Isso depende que nós façamos a nossa parte. Mas no que diz respeito ao que foge ao nosso controle. Que a gente não tem controle. Todas essas coisas são dadas por ele e vêm dele, né? Então, se vêm dele e elas são dadas por ele. Então, não nos cabe saber quando, o porquê, né? O importante é a gente saber que vai acontecer no momento certo. O nascimento de Isaac não veio nem antes e nem depois. Porque Deus colocou Isaac para nascer exatamente quando Abraão completou 100 anos. Para mostrar que para Deus não há nada impossível. Para mostrar que Deus pode trazer um novo a qualquer momento da nossa vida. Isaac veio para mostrar o poder de Deus e a fé, a importância da fé. De acreditar, de se manter convicto, de se manter acreditando. E, acima de tudo, colocando Deus acima de todas as coisas da nossa vida, né? Com o nascimento de Isaac, voltou o sorriso de Sarah. Sarah falou que Deus deu para ela o motivo para sorrir. Então, era uma coisa que elas queriam a vida toda. Mas teve a recompensa, né? Não importa o tempo que demore, né? Mas o importante é que a gente acredite que vai chegar, que vai acontecer. E que vai vir por Deus e é dado por ele. E somente ele, né? Vai fazer acontecer. Então, o nascimento de Isaac tem todas essas... Essas mostras, toda essa bagagem aí que Deus quer nos mostrar. Primeiro, que ele é o Deus do impossível. Segundo, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que ele sabe até quantos cabelos tem. Quantos fios de cabelo nós temos nas nossas cabeças. Você já experimentou contar? Eu não quero nem começar. Porque são muitos fios, né? Então, ele sabe de fora aí quantos fiozinhos de cabelo nós temos na nossa cabecinha. Então, se ele sabe até os nossos fios de cabelo, dirá o resto da nossa vida. Não é verdade? Então, nós temos que aprender a confiar. Nós temos que aprender a acreditar. Nós temos que aprender a colocar ele na nossa frente. O nascimento de Isaac mostra... Foi a grande recompensa de Abraão. Por ter acreditado, ter saído da terra dele. Ter enfrentado um monte de coisa. Ter dormido e acordado ali uma hora num lugar, uma hora no outro. Porque ele virou nômade. Nômade não tem lugar fixo. Ele montava acampamento aqui. Aí, vinha uma tempestade. Desmonta acampamento. Vamos pra outro lugar. E assim ele viveu. Ele saiu. Abraão era rico. Ele não tinha por que acreditar numa voz. Largar tudo que ele tinha conquistado na cidade dele. Em busca de algo que ele nem sabia se ao certo ia acontecer. Mas ele creu, ele creu, ele creu. A palavra entrou no coração dele. Ele abraçou e pronto. Já era. E aí, Deus não teve outra alternativa também. Não se abençoar Abraão. Por conta da fé dele em acreditar que o novo vem. E que a fé traz resultado. A fé verdadeira no Deus vivo traz resultado. Bem interessante, né? Bom, hoje eu falei duas histórias. E aí, na semana que vem ainda nós temos mais uma prova. Bem interessante. Aliás, eu acho que eu vou fazer isso agora. Quando Isaac nasceu, como eu disse, pega a alegria de Abraão, vocês imaginem, né? Eles não podiam ter filhos e, de repente, Abraão ser abençoado assim com o que ele mais queria na vida. É bem legal, né? Mas, Deus ainda queria fazer a última prova com Abraão. Para saber se o coração de Abraão estava ligado realmente a ele, né? Então, vamos lá. Vamos, coloca aí em Gênesis, capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu. Estou aqui. Então, Deus disse, pega agora, Isaac, seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama e vá à terra de Moriá. Ali na montanha, que eu lhe mostrar, queima o seu filho como sacrifício. Sentiu? No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento por sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e dois empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe e então disse aos empregados, Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali diante adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Repare que ele estava obedecendo a Deus, mas Abraão era um homem de fé. Deus estava pedindo para ele um menino. E ele sabia que ele ia lá, que ele ia sacrificar, mas ele virou para os empregados e falou assim, Olha, fica aqui, três dias de viagem até chegar ao monte que Deus havia determinado. Fiquem aqui, que nós já voltamos. Nós só vamos ali adorar a Deus e nós já voltamos. Ele já determinou que ia dar certo. A importância da gente falar coisa boa, determinar coisas boas na nossa vida. Bom, vamos lá. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um canelinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e o arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo, Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus. Pois não lhe negou o seu único filho. Abra o olho, hein?